Eu aqui de novo, de cara lavada, toda animada, por quê? Porque hoje, minha amiga, chegou o meu puf, aquele puf que eu falei que eu queria comprar, vou deixar uma foto aqui pra vocês verem, queria comprar um puf pra guardar as minhas bolsas, que vocês lembram que o meu cabideiro, eu mandei embora, minha irmã quis ficar com ele, ela vai vir buscar, aleluia do ardeus, e aí eu comprei um puf, só que o puf não podia ser muito grande e também não muito pequeno, porque eu ia guardar as minhas bolsas, né amiga? Aqui, se não é muito não, já tive mais, viu? Hoje em dia eu sou mais de boa com isso. Deixa o like do amor, se estão gostando da reforma aqui no quartinho, falta chegar ainda o armário da parede, então deixa o like do amor, se quer ir no canal, se você gosta de reforma, vai ficar tudo muito bonito aqui, se você não tá entendendo nada, volta aí, ó, no vídeo que eu postei esses dias falando que teve mudanças, comprei novos móveis pro quartinho, então vai lá assistir o primeiro vídeo, porque esse daqui é o segundo e vai vir o terceiro, então se inscreve, fica por aqui, e vamos abrir essa encomenda. Olhem, está aqui o nosso puf, ó, comprei no Mercado Livre também, vou deixar aí do lado a loja que eu comprei, foi o mais barato que eu encontrei, gente. E eu não abri ainda, ó, tá lá claro, vocês estão vendo? Só tirei o plástico preto e eu quero abrir com vocês, vamos lá. Vamos lá então, migas, ó, vou tirar aqui esse saco preto. Ai, tô muito animada, cara! Tá vendo que ele é um tamanho bom? Acho que ele acabei certinho. Olha, amores, ele é muito lindo, com acabamento lindo, olha ele dentro, cabe bastante coisa, né? Olha só que maravilhoso, vou mostrar os pezinhos, ó, as dobraduras, aí aqui tem os pezinhos, ó, tá vendo? O acabamento dele. Eu achei de uma ótima qualidade esse puf, de verdade. Achei ele muito bonito e não é tão pequeno não, viu, gente? Cabe bastante coisa, eu tenho certeza. O puf tem que caber nesse cantinho aqui, então, vamos ver. Gente, foi feito pra esse canto, cara, olha! Ficou perfeito, perfeito! Vou pegar, olha, de bolsas, são essas, mas o que acontece? As bolsas menores, tá tudo dentro uma da outra, tá vendo? Tudo dentro uma da outra, essa aqui é de praia, tem bastante coisa de praia aqui dentro, deixo tudo aqui já. Aqui deve ter umas seis bolsas pequenininhas dentro, pochete, ó. Então, eu coloquei tudo assim dentro, por conta de lugar, né? Pra poder ter mais lugar. Então, vou lá guardar e já mostro pra vocês se coube tudo. Gente, olha, coube e ainda sobrou lugar nessa parte de cima, não ficou apertado. A hora que eu quiser vir e pegar qualquer bolsa, eu consigo pegar tranquilamente. Cara, perfeito esse puff pras minhas bolsas. Foi feito pra elas. Olha que coisa maravilhosa, gente! E dá pra sentar aqui ainda, entendeu? Dá pra vir e sentar aqui. Eu tô apaixonada nesse puff. Eu acho que foi uma das minhas melhores comprinhas também esse mês. E eu tô apaixonada, gente. Ele é muito bonitinho, ó. Muito bem feito, tá vendo? O acabamento. Olha. É muito bem feito, muito bonitinho. Eu amei. E como eu disse, a loja será aqui, ó. Detroit Decor. Já tô seguindo eles lá no Instagram, ó. Agradecendo pela compra. Olha que legal o telefone deles, né? Muito legal. E o Mercado Livre, ó. Que foi onde eu comprei. Lá pelo Mercado Livre. De frete, acho que eu paguei 13 reais apenas. Então, foi super. Tudo de bom. Adorei. Esse cantinho aqui, gente, eu acho que cabe a minha maca. Nesse cantinho aqui, né? Vou colocar. Olha lá que maravilha. Super organizado. Ficou ótimo. Amei. Tem espaço ainda aqui, ó. Tudo. Nossa, gente. Tô muito feliz. Pronto, minha amiga. Já resolvemos o problema das bolsas. Agora só falta chegar o armário de parede. Então, se inscreve no canal. Porque chegando o armário de parede, eu já vou gravar pra vocês também como é que vai ficar aqui na parede. Como é que eu vou organizar os meus produtos de estética. Que são esses aqui, ó. Que tão tudo aqui em cima. Tá vendo? Então, se inscreve. Fica por aqui. Ai. Vocês gostaram do pub? Muito bonitinho, né? Eu vou deixar pra vocês aqui embaixo o link do Mercado Livre onde eu comprei, tá bom? Não esquece de deixar o like cheiroso do nosso amor maravilhoso. De se inscrever aqui no canal, como eu disse. Fala no meu Instagram também, que eu tô postando uns stories lá. Eu tenho um destaque. É apartamento 52B, que tem várias coisinhas na minha casa lá. Então, vai lá. Me segue pra vocês ficarem por dentro das coisas que vão vir. Um beijo no coração maravilhoso. E até o próximo vídeo.